É três coras, não sabe o que é? É, três coras. Um lugar que eu tinha fez outras quatro. É uma distração. Não sabe o que é tamanho. Todo mundo fala que contrabaixo da família dos coras, mas não é. Se bem que o seu está com design de família do violino, né? Não, nada a ver. Mostra o seu trazeiro. Olha, olha, o violino é redondo, assim. Mas olha o F, não é C como viola da gama. É, mas então, a única coisa que mudou foi o F. Mas se você pegar esse formatinho aqui, Joãozinho... E você viu que ele tem belly, né? É barriga, né? Ele na verdade é da família da viola da gama. Mas não sei o seu trazeiro. É, não violou. Ah, não, é. Mas olha, o seu trazeiro é híbrido, né, o seu? O seu tem híbrido mesmo. Ele falou o seu trazeiro. Ah, tá bom. É o dele, o seu é híbrido mesmo. Você podia ser maestra, faltando uma grana.